Antes de mais, obrigado a todos por terem vindo. O meu nome é Vem Barroso, trabalho essencialmente na indústria dos videojogos. Vou tentar-vos explicar um bocado o que é isto da indústria dos videojogos. Ora bem, a indústria dos videojogos está dentro de uma indústria muito importante, que é a indústria do entretenimento. A indústria do entretenimento, dentro destas todas que existem, que é, por exemplo, a música, o cinema, os videojogos é quem faz mais lucro em termos mundiais. Não estamos a falar de uma coisa pequena, estamos a falar de uma coisa bastante grande. Agora, qual é a composição dos videojogos? O que é que faz parte desta indústria? Esta indústria é composta, primeiramente, pelas produtoras de videojogos. Ou seja, quem faz videojogos? Que podem pregar todas as pessoas e profissionais daquelas áreas que eu meti ali. Outra coisa que faz parte da indústria dos videojogos é a comunicação social. Os jornalistas, os redatores de conteúdo, os youtubers e streamers, que têm crescido imensamente nos últimos anos. A título de exemplo, o youtuber mais conhecido, o mais popular, o mais subscrito neste momento, é um youtuber que só faz conteúdo sobre videojogos. E, finalmente, também temos o ensino académico, onde estão as universidades, os politécnicos, que formam as pessoas e profissionais para trabalhar nesta área. No final deste tudo, temos também a cultura e comunidades gaming, onde temos, por exemplo, a museologia, onde têm crescido muitos museus na Europa nos últimos anos. Eu dou um pequeno exemplo, que é o Computer Spiel Museum, que existe neste momento em Berlim, e é o museu mais visitado daquela cidade. Berlim é uma cidade bastante grande, com bastante público. Portanto, imagine a popularidade que os videojogos têm. Também temos os cosplayers, as equipas profissionais de esportes, dons e esportes, colecionismo e as lojas especializadas, sejam de venda de jogos ou outros artigos semelhantes. Agora, então, e Portugal? O que é que se tem a passar em Portugal neste momento? Em termos, desde o nosso crescimento, desde 79 até o ano passado, vocês conseguem ver que Portugal fabrica a cada ano, a cada década passa, cada vez mais e mais jogos. E com esta característica muito interessante, é que nos últimos 4 anos já fizemos mais jogos que, por exemplo, na década anterior. Portanto, temos aqui um crescimento muito grande. Estes são apenas alguns dos títulos que apareceram nestes últimos 4 anos. Muitos destes já têm representação em plataformas da Microsoft e da Sony, por exemplo. Vocês devem conhecer tanto a Microsoft como a Sony, como sendo os maiores representantes dos videojogos. Eles reconhecem que, ok, Portugal tem qualidade. Nós queremos um dos vossos produtos no nosso suporte. Há muitas coisas que podíamos falar. Eu vou falar sobre as oportunidades e forças desta indústria. Neste momento em Portugal estamos a viver o terceiro boom do desenvolvimento de jogos, como puderam ver. Estamos a fazer parte de uma indústria lucrativa, acima de tudo. Temos profissionais especializados para trabalhar nesta área. Temos aqui uma solução para dar empregabilidade a profissionais de várias áreas. Como se lembram na primeira parte, quando eu mostrei quem faz jogos, a quantidade de áreas que podem ser incluídas. A distribuição digital é fácil. Nunca foi tão fácil como agora distribuir um jogo. Há a App Store, há o Google Play, há o GOG, há o Steam, há o Humble Bundle, há o Dezura. Há tantas lojas para fazer a publicação do jogo e distribuí-lo pelo todo o planeta. E como consequência, há uma facilidade em exportar o produto português. Numa época em que se fala tanto que há o produto português, tem de ser exportado. Não há produto melhor para ser exportado que o videojogo. Eu vou dar um pequeno exemplo da Battleship, que é uma empresa portuguesa. Isto tem um jogo que tem 9 milhões de downloaders. 9 milhões de downloaders, sensivelmente quase a mesma população que Portugal. Desses 9 milhões, 20 são portugueses. Não é 20 mil, são só 20. O resto é tudo downloads internacionais. E isto pode ser muito importante, porque pode representar uma bandeira portuguesa da indústria mais lucrativa do mundo. Eu vou falar um bocado sobre isto, um bocadinho mais à frente. Primeiro só queria falar daquilo que há alguns desafios e barreiras que estão a ser passados neste momento em Portugal. Se houve dois booms, se damos um terceiro, peço desculpa, significa que também já houve outros dois que não foram estáveis. Portanto, estamos à procura de criar uma indústria estável em Portugal. A fiscalidade e taxas é um grande problema, mas um problema enorme. Porque uma indústria dos videojogos, ou mesmo uma empresa que faz videojogos, não consegue ter o produto pronto num espaço de um mês ou num espaço de duas semanas. Como um café, como um cabeleireiro que obtém mal há atividade, tem alguém entrar lá para dentro e dizer, quer um corte de café? Ou, dê-me dois cafés e uma bica. Não existe isso nos videojogos. O videojogo demora 8 meses, 12 meses, 24, pode até demorar 5 anos até estar pronto. E durante esse período de tempo, há uma série de responsabilidades fiscais e taxas que as empresas têm de estar sempre a pagar. E como estão sempre a pagar, não conseguem crescer, porque estão a ser agafanhadas pelo seu próprio orçamento. Têm de estar a pagar ordenados, estão sempre no negativo e não conseguem sair daqui. Há muitos países que já resolveram esta situação. Eu vou tentar explicar isto, mais daqui a um pouco, para o pessoal continuar a explicar quais são os outros desafios. Também temos de melhorar a nossa educação, não só académica, social e política. Temos este ano daquelas coisas de, ai, os videojogos, é violência, isso é patetice, não representam bem os videojogos. Ou que os videojogos fazem só parte de uma indústria pequenina, para infantil, para quase juvenil. Segundo os dados da União Europeia, a idade média de um jogador em Portugal é 25 anos, não há nenhuma criança. A idade média de um jogador na Europa é 32 anos. Na América o número sopra para 45. Por isso, não estamos a falar de jovens, estamos a falar já de adultos bem conciliados. Temos de melhorar os incentivos. Isto capta que cada um de nós também tentaram ver isto com outros olhos. E, finalmente, os apoios privados e bancários. Neste momento também é um problema com a banca, porque a banca não empresta dinheiro. Ao estudo de videojogos, porque não há precedente nunca ter emprestado dinheiro a um estudo de videojogos, não há precedente porque não se empresta. não se empresta porque não há dinheiro. E estamos aqui numa espécie de círculo vicioso em que ninguém sai daqui. É preciso cortar com esse limpo. Permitam-me só agora explicar um bocado o que é que são os videojogos e como são vistos na Europa. Eu tirei este mapa há uns anos atrás da internet. Alguém começou a identificar cada país da Europa como um produto que tenham desenvolvido. Curiosamente, os países que sofreram mais com a chamada crise financeira são aqueles que não têm representação na indústria mais lucrativa do mundo. Porquê? Pode ser coincidência? Podem ser. Mas deixo esta pergunta em aberto. Quais são os principais produtores europeus? Bem, estamos precisando de três países. A Alemanha, o Reino Unido e a França. Estes três países perceberam uma coisa. Temos de criar isenções de 12 a 24 meses ou benefícios fiscais para quem faz videojogos. O videojogo demora tempo a ser feito. Mas vamos pensar nisto a médio e longo prazo. Devido a isso, só no Reino Unido, por exemplo, esta indústria representou em 2013 2.4 bilhões de libras. Quase 3 bilhões de euros. Porque eles conseguiram perceber que ok, temos de criar uma estrutura para esta gente se desenvolver. É claro que agora podem dizer oh Ivan, estás a ser outra vez uma besta porque isso é só países nórdicos. Tirando a lei a Hungria, esses países têm todos uma estrutura diferente da portuguesa. Ok? Então vamos ver os países como a Polónia, a Ucrânia e a Croácia que não estão melhores do que nós em termos sociais, em termos políticos, em termos económicos. São países que já resolveram também a sua situação. Este fantasma é o fantasma que se vive mais em Portugal. É o fantasma da imigração. Se nós não resolvemos isto, porque nós temos profissionais que trabalham bem, nós temos pessoas a trabalhar nas principais empresas do mundo, com cargos de topo. Eles estão lá fora. Porquê? Porque foram seduzidos para irem para esse lado para imigrarem, para saírem daqui e fazerem o que sabem fazer melhor. Também não vamos cair na história da carochinha que é ah, eles vão lá para fora, vão aprender e um dia voltam para Portugal. Mesmo que eles sejam os melhores do mundo, não vão conseguir salvar uma indústria portuguesa se essa indústria não estiver estável, se não tiver uma estrutura que seja feita de raiz, se estiver bem pensada. Não há o melhor exemplo do que o Ronaldo, que está toda a gente à espera que ele salve a indústria, a indústria, não, desculpem, a equipa portuguesa e não se passa a mesma coisa. Portanto, os videojogos é igual. Estas são só algumas das empresas e produtoras de videojogos, produtoras de comunicação social e ensino de comunidade e cultura gaming, que existe neste momento. São muitas empresas. Estas são só as principais. Há muitos mais. E pronto, era só isto que eu tinha a dizer. Se há uma palavra que eu gostaria de deixar aqui é só deixem quem está a trabalhar nos videojogos, deixem-nos a trabalhar porque é o que toda a gente precisa. Não precisamos estar a pagar impostos da mesma forma que temos de pagar até agora. Muito obrigado.